Olá, pessoal! Eu sou Mari Trevisan, crocheteira artesã, esse é o canal Feito à Mão, e hoje eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas e perguntas muito frequentes aqui no canal. Então, fica aí comigo que a gente logo, logo vai bater um papo sobre crochê. Então, vamos começar conversando hoje sobre a principal dúvida que vocês têm, que vocês me perguntam aí nas minhas redes sociais, por quanto eu vendo o meu trabalho, tá? Por exemplo, lá na minha boneca fofura vem muita gente me perguntando por quanto que eu vendo a minha boneca fofura. Pessoal, eu preciso que vocês entendam uma coisa, eu não posso dar preço no trabalho de vocês e vocês não podem se basear pelo preço do meu trabalho, tá? Porque existem, entre nós, crocheteiras, eu vou dizer assim, ó, por altos, três níveis de crocheteira, tá? A iniciante, a intermediária, a crocheteira profissional. Cada uma dessas crocheteiras vai trabalhar com um valor de crochê, tá? Eu vejo um monte de vídeo aí no YouTube dando dicas de valor de crochê, ensinando a dar preço no crochê, mas o que vocês têm que ter em mente é que, assim, ó, vocês têm que avaliar como que é a produção de vocês, se vocês trabalham com sobras de materiais, se vocês não trabalham com sobras de materiais, se vocês têm público pra uma peça só, se vocês não têm público pra trabalhar várias peças e depois vender essas peças. Então, eu quero fazer um vídeo só sobre sobras, sobre os três níveis de crocheteira, tá? Os meus preços, os meus amigurumis, são baseados pelo meu tempo de produção e material empregado no amigurumi. Só que assim, eu não trabalho com sobras de linha. É muito difícil trabalhar com sobras de linha e eu dificilmente faço uma peça só de uma mercadoria. É muito raro eu fazer uma peça só de uma mercadoria. Por quê? Porque eu sempre faço uma ou duas ou três peças, porque eu tenho venda pra todas elas. E nem toda crocheteira consegue ser assim, porque hoje eu vivo do crochê, eu trabalho com o crochê. Só que tem pessoas que não trabalham com o crochê por profissão, é por isso que eu tô falando dos três níveis das crocheteiras. A iniciante, a intermediária e a profissional, aquela que vive só do crochê. E esse valor da profissional que vive só do crochê sempre vai ser diferente da intermediária e da iniciante, tá? Não é porque a iniciante faz... não faz tão bem, não é porque a iniciante não sabe fazer direito, não é porque a intermediária não vive só disso. Não tem nada a ver com isso. É porque essa aqui, ó, a crocheteira profissional, ela nunca vai trabalhar com sobra de material. Nunca vai trabalhar com sobra de material. Porque eu tô dizendo isso baseada por mim, porque eu dificilmente trabalho com sobra de material. Todo meu material é 100% aproveitado, porque até a sobra da sobra do material depois eu uso pra crochetar outra coisa. Então, quando eu faço uma peça pra uma cliente, eu sei que aquele material depois vai ser usado pra outra coisa. Então, eu não cobro 100% do valor como se eu fosse produzir uma peça só daquele material. Eu consigo dividir aquele valor do material e cobrar do material só o que eu realmente vou usar na peça. Vocês compreendem isso? Então, assim, ó, é muito difícil eu dizer pra vocês, ó, vendam uma boneca 35 reais, que é o que eu vendo. Porque, às vezes, vocês vão produzir uma boneca só, mas vocês tiverem que investir em três cores de linha. E vocês não vão ter mais o que fazer com aquela linha, entendeu? Então, vocês vão ter que cobrar pelas três cores de linha. Então, tem vários aplicativos aí que vocês podem baixar no celular de vocês, que são cronômetros, pra vocês cronometrar o tempo de trabalho de vocês, tá? E depois vocês vão calcular o valor do material empregado na peça de vocês, tá? Se tu é uma crocheteira iniciante, provavelmente tu faz peças esporádicas de crochê, eu faço crochê muitas vezes só por prazer, né? Então, se você for fazer, alguém vai chegar e vai dizer, ah, faz uma pra mim, né? Você vai comprar a linha, você vai ter que usar, você vai ter que saber que você vai ter que cobrar toda aquela linha, porque depois você não vai mais produzir aquilo, né? Ou se produzir, não vai ser pra produzir pra venda. E você tem que calcular o tempo que você trabalhou naquela peça, só que você não vai ter uma ideia de qual o valor que você cobra por hora, porque você não vive daquilo. Quem vive do crochê, estipulou já um valor de salário. Vamos dizer assim, ó, eu quero ganhar tanto por mês no crochê. Então, a partir daquilo, a gente vai dividir pelas horas. Eu quero ganhar dois mil por mês em crochê. Então, eu vou dividir esses dois mil por mês pelas horas que eu trabalho por dia, e a partir daí eu vou ter o meu preço de mão de obra. Depois eu vou dividir, se eu usei meio novelo de linha, eu vou cobrar meio novelo de linha, porque a outra metade eu vou usar provavelmente pra outra peça. Então, eu não vou cobrar o novelo inteiro da cliente. Você entende? É isso que eu quero que vocês entendam. Cada crocheteira vai ter um valor de crochê. E não é porque essa daqui cobra um pouquinho menos, que o trabalho dessa daqui vai ser pior que o trabalho dessa daqui, que cobra um pouquinho mais. Entendeu? É que existe essa diferença entre as crocheteiras. Entendeu? Tem gente que pega uma encomenda por semana. Tem gente como eu que às vezes faz seis, sete encomendas por semana. Tem gente que vende pra uma pessoa. Tem gente que vende pra três pessoas, pra duas lojas, pra duas feiras no mês, três feiras no mês. Então, existe tudo isso. Não podemos dar preço no trabalho de ninguém. O teu preço é teu. Tu que tem que saber quanto que vale a tua hora trabalhada. Tu que tem que saber quanto de material tu usou. Se tu vai conseguir utilizar aquele material de novo ou se você não vai. Então, é muito difícil. Às vezes, eu penso... Talvez as pessoas acham que eu sou mal educada. Porque eu respondo assim, eu não posso dar preço no teu trabalho. Entendeu? Mas não é. Eu sempre dou o meu preço de... Eu sempre digo pras pessoas por conta do evento, porque eu não tenho problema de dizer o valor das minhas peças. Mas eu sempre deixo muito claro que vocês têm que estipular o valor da mercadoria de vocês. Não deixe que ninguém coloque preço no teu trabalho. Muito menos a cliente. Quem tem que saber o preço do teu trabalho é você. Se a cliente quiser, ela tem que estar disposta a pagar o que você cobra pelo seu trabalho. Não é a cliente que dá preço no nosso trabalho. É a gente que dá preço. Porque quem fica ali crochetando é a gente. Quem perde horas por dia de trabalho é a gente. Então, quem tem que saber dar valor nas nossas peças é nós. Nunca a cliente. Se a cliente não está satisfeita com o valor que você cobra... Você, infelizmente... A cliente vai ter que procurar outra crocheteira, né? Porque o crochê, pra quem vive com o crochê de profissão, sabe que a gente vive disso. Isso é um trabalho. Às vezes, eu vejo eu, por exemplo, eu chego a trabalhar 16 horas por dia com crochê. Entendeu? É a minha coluna que tá ali. É o tempo que eu deixo de cuidar da minha casa, de cuidar da minha família, de fazer outras coisas pra fazer crochê. Então, se a cliente não está disposta a pagar o que eu peço pelo crochê, não compensa pra mim trabalhar com crochê. Vocês não concordam? Tá? Então, assim, ó. Preço de crochê. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre como vocês podem colocar preço no crochê. Se você, hoje, pretende viver do crochê, tá? Se você, hoje, quer ser o terceiro nível da crocheteira, que é a crocheteira profissional. Eu vou fazer um vídeo só sobre como fazer preço no seu crochê, tá? Eu prometo que eu vou vir mais aqui pra conversar com vocês sobre crochê, tá? Eu não consigo fazer muitos vídeos desse tipo porque eu tenho pouco tempo, tá? Mas eu prometo pra vocês e eu vou começar também a fazer live, que vocês me cobram muito pra mim fazer live. Porque todas as crocheteiras fazem live e eu não faço live. Eu prometo que eu vou tirar um tempinho pra fazer live, tá? Agora eu vou conversar contigo sobre onde vender o teu crochê. Tu sabe vender o teu crochê? Tu tava vendo teu crochê no lugar certo? Será? Use as redes sociais como uma aliada pra você saber vender o seu crochê, tá? Então, assim, ó. Participar de grupos nas redes sociais é muito importante pra você vender crochê, tá? Só que daí eu vou te dar um... Vou te dizer... Desclarecer uma dúvida também. Às vezes, você vai dizer assim... Ah, mas eu participo de vários grupos de crochê na internet e ninguém compra minhas peças. Pessoal, grupo de crochê é de crocheteira. Crocheteira, dificilmente vai comprar de crocheteira. Participar desses grupos é importantíssimo pra você divulgar o seu trabalho. Pra você fazer trocas de experiência, pra você fazer trocas de receita. E às vezes, obviamente, pode surgir alguma venda. Mas os grupos principais pra tu trabalhar pra venda na internet são os grupos comerciais, tá? Grupos de venda na internet. Grupos de WhatsApp de vendas, tá? Geralmente, aqui, principalmente no meu bairro, na minha cidade, tem muito grupo de venda local, tá? E é nesses grupos de venda local do WhatsApp e do Facebook ou de outras redes sociais que eu acabo vendendo o meu trabalho, tá? Mas nos grupos comerciais de venda. Eu participo de muito grupo de crocheteira, mas pra troca de experiência, pra divulgação do meu canal, muitas vezes. Pra divulgação do meu trabalho. Mas pra venda são os grupos comerciais, tá? Às vezes, monta um grupo comercial. Conversa com o comércio local do teu bairro e, às vezes, tá tão fácil. Vai nas lojas, monta um grupo de WhatsApp dos pequenos profissionais do teu bairro. E esse vai acrescentando um, vai acrescentando o outro. E quando tu vê, eu tenho um grupo comercial aqui do meu bairro que tem mais de mil pessoas, né? E um comerciante, cada um comerciante adicionou dois, três. E quando a gente vê agora, é um dos grupos que eu mais vendo. O meu crochê. Outra dica que eu dou pra vender crochê. Procure as pequenas lojas de bairro. Se você quer viver de crocheteira profissional, tá? Às vezes, as pessoas ficam almejando grandes projetos no crochê. Não é assim que você começa, tá? E, às vezes, não é assim também que você vende. Hoje, eu distribuo crochê pra algumas lojas maiores. Mas, durante muito tempo, eu levava uma, duas peças de imigrante pra lojinhas pequenas aqui. Aqui. Continuo fazendo isso até hoje do meu bairro. Uma lojinha lá que vende roupa de criança. Deixa duas, três peças de bichinho lá. Duas, três bonequinhas. Uma loja de linha pequena lá na outra rua. Deixa duas, três peças do teu amigurumi lá. Essas lojas, muitas vezes, é o que vai vender pra ti. E vai vender bem pra ti. Aí, tu vai ter que entrar numa parceria com esse comércio, né? Ou tu vai deixar consignado, ou tu vai deixar num preço bom pra ele revender, né? Tu vai ter que entrar num acordo. Que também posso fazer um vídeo só falando sobre isso, né? Mas, não almeje grandes projetos. Não queira ir no maior shopping da sua cidade, na maior loja de brinquedos, e querer deixar teu amigurumi lá. Porque, às vezes, você não vai conseguir isso, entendeu? Comece pelos lugares menores, e dê preferência pro teu bairro. Onde vai ficar mais fácil pra você a entrega da mercadoria, o conhecimento das pessoas sobre o teu trabalho. Então, às vezes, as pessoas estão almejando uma loja que tá até em outra cidade, quando, na verdade, ali dentro do teu bairro tá a tua oportunidade de venda maior. Tá? E tenha em mente, assim, ó, que se você for produzir pra uma loja, você sempre vai ter que ter uma brecha na tua agenda pra trabalhar com uns pedidos só da loja. Tá? Então, outra coisa, assim, muito importante, que a gente tem que saber, assim, ó, saiba trabalhar a sua agenda. Trabalhe sua agenda com folga. Pra você nunca se apertar. Porque isso acontece comigo, às vezes, não pense que não acontece. Deu me apertar nos pedidos. Se uma pessoa te pedir uma peça de crochê, e você vai pensar assim, ó, ah, eu tô bem tranquila nos meus encomendos, na verdade, essa semana eu não tenho nenhuma encomenda, eu posso te entregar essa semana. A dica é que você só pode entregar na semana que vem. Porque se entrar um pedido urgente da loja que você distribui amigurumi, ou qualquer outro tipo de crochê, você vai precisar fazer a encomenda da loja. Então, sempre dê um prazo maior do que o prazo que a pessoa, que você daria pra pessoa. Porque se você entregar antes, é bom pra você. Mas se você tiver um imprevisto nessa metade do caminho, você também não vai atrasar a encomenda. Então, aprenda a trabalhar com prazos maiores do que realmente você consegue trabalhar. E isso pode parecer uma bobagem. Falando assim, pode parecer uma bobagem, mas não é. Tá? Quando você aprender a dar prazo maior do que o prazo que você realmente consegue executar, você nunca mais vai atrasar a encomenda de cliente, você nunca mais vai passar por aperto. Tá? Então, se você consegue fazer em dois dias, diz que você entrega em quatro. Porque provavelmente você vai entregar antes e se entrar alguma coisa, você vai entregar no prazo. Essa é uma dica que eu demorei, tomei muito na cabeça pra aprender, então eu tô passando pra vocês. Tá? Outra dica legal pra você vender bem os seus amigurumis é feiras. Tá? Eu já ouvi muita gente falando, ah, mas eu não consigo vender na feira, eu faço a feira, eu vou pra lá, passo o dia inteiro na feira, não vendo nada. Gente, eu já promovi feira, eu participo de feiras de terceiros, e eu vou dizer pra vocês, eu sempre tive boas vendas nas feiras. E às vezes as feiras não são só pras vendas, são também para a divulgação do nosso trabalho. sempre tenha muitos cartões com você na feira. Porque se a pessoa parar na sua banca só pra olhar e apreciar, você distribui um cartão pra ela. Porque provavelmente quando ela for precisar de alguma coisa, ela vai lembrar do teu cartão, ela vai lembrar de você. Então às vezes a feira acaba te... E às vezes tu conhece uma pessoa na feira que vai te indicar pra outra feira, pra outra feira, pra outra feira. Então as feiras são uma ótima oportunidade de vender. Agora a gente tá numa fase que as feiras não estão acontecendo, né? Desde fevereiro pra cá, as feiras foram suspensas. Aqui na minha cidade, esse mês parece que vai voltar a funcionar as feiras. Eu faço bastante feira. Tô torcendo pra que isso aconteça, tá? Então assim, ó. Mas as coisas vão voltar. Então sempre tenta saber aonde que tem feira, tá? E participa das feiras. Faça a primeira. Se na primeira você não tiver muito sucesso, faça a segunda, faça a terceira. Eu te garanto que você vai se dar bem nas feiras. Eu me dou muito bem, gosto muito de fazer feira. A feira é uma coisa muito legal de fazer, tá? Mas cuida aonde você tá fazendo a feira, tá? Tenta se informar se é a primeira vez que você vai fazer a feira naquele lugar. Tenta se informar com alguém que já expôs naquela feira se aquela feira é uma feira movimentada, se tem público pro que tu faz, tá? Não adianta tu querer entrar numa feira de gastronomia com amigurumi, né? Então, estude sobre a feira que você vai participar. Esteja ciente da localização da feira, se lá naquele local você acha que você vai ter um público bom pra isso, se tem alguma data comemorativa perto dessa feira que vai te proporcionar vendas, que tipos de venda você vai poder fazer. Tem tudo isso também nas feiras, entendeu? Tem as feiras livres que acontecem nos parques, todos os finais de semana que são feiras grandes, muito conhecidas, que sempre vai ter público. Mas eu tô te falando assim, uma feira esporádica. Ah, tem uma feira lá na semana da criança, lá em tal lugar. Na semana da criança, o que você mais vai produzir pra sua feira? Né? Então, vamos pensar, né? Não vai produzir tapete na semana da criança pra feira, né? Vai tentar produzir peças que tenham a ver com a semana, com a data ali da criança. Porque, geralmente, se a pessoa fez a feira naquela época ali, é porque tá focada pra aquela data ali, né? Então, também, a gente tem que pensar nisso, né? É tudo estratégia de venda, né? Outra dica boa pra você vender o seu crochê é de porta em porta, né? Às vezes, as pessoas dizem Ah, mas eu não vou sair de porta em porta vendendo crochê. Gente, às vezes vender de porta em porta é assim, ó. Você vai visitar alguém, leva o seu crochê junto. Vai numa casa pra fazer reunião de amiga. Leva o seu crochê junto. Você pode não vender nada, mas você vai divulgar o seu trabalho, né? Então, às vezes, o vender de... Tapete é muito bom vender de porta em porta, né? É muito difícil você sair pra visitar alguém que você sabe que vai ter mais pessoas lá num churrasco, às vezes, de família, num encontro de amigas, e você levar três tapetes e não vender pelo menos um, né? Muito difícil, porque, geralmente, a gente vende, né? Tapete é batata, né? Principalmente os tapetes econômicos. A gente sempre tem tempo que vende muito. Amigurumi, o que mais eu vendo em amigurumi, em feiras, em lojas, assim, de porta em porta, são chaveiros. O que eu mais vendo são as peças pequenas. Geralmente, por encomenda, as bonecas personalizadas, e em feiras também, em lojas, peças maiores. Mas o campeão das vendas é chaveiro. Então, assim, também sempre tenha pronta entrega, principalmente de peças pequenas, chaveiros. Porque, às vezes, a pessoa vai te ligar e vai dizer assim, ai, tu não tenho... Eu queria só uma lembrancinha para levar de presente para... Ai, eu tenho um chaveiro tal. É batata. Chaveiro é batata. Sempre tem venda para chaveiro. Tá? Então, uma dica aí se você quer ter pronta entrega em casa, mas não tem muito tempo de produzir, chaveiro, produza chaveiro. Tá? E outra dica que eu vou dar para você também conseguir fazer vendas legais, sempre que você for produzir uma peça, aproveita e faça duas. Tá? Uma você entrega para a cliente, né? Que encomendou. E a outra você guarda para a pronta entrega ou para feiras e afins, tá? Claro que você tem que cuidar quando você for fazer essa peça em dose dupla. Se você for fazer uma boneca personalizada igual a filha dela, você não vai fazer duas, né? Vai fazer uma só. Agora, se você for fazer personagens, Chaves, Chiquinha, Kiko, bonequinha fofura, eu estou usando os vídeos do meu canal, né? Vou puxar aqui o assado para mim, né? Mas estou dizendo no geral. Se você for fazer personagens, é muito difícil você fazer um personagem que é muito conhecido e depois não ter venda para ele, né? Eu vou usar um exemplo aqui que eu fiz o Mestre Yoda para o meu canal para uma cliente que pediu e eu já vendi mais dois Mestre Yoda depois daquele, entendeu? Então, assim, ó, se eu tivesse feito um só depois que a cliente me pediu em seguida para apresentar rapidamente eu não teria o outro para entregar para essa outra cliente. Então, assim, ó, sempre tente fazer até mesmo porque quando a gente trabalha com material geralmente o nosso material acaba dando muitas vezes duas peças, né? Às vezes até três dependendo do tamanho da peça. Então, aproveite o seu material para trabalhar mais de uma peça. Se você consegue fazer mais de uma peça com o material que você vai usar, faça. Tenha ele sempre pronto. Sempre tenha alguma coisa pronta na sua casa, tá? Porque você é uma crocheteira, você é conhecida como crocheteira, você já está vivendo do crochê, se alguém pode procurar, você tem que ter qualquer coisa para apresentar para a cliente, né? Que tipo de crocheteira você é que não tem nada pronto, de pronta entrega, né? Então, assim, ó, grupos de venda, lojas pequenas do seu bairro, para você que está começando, né? Comece de baixo para depois subir, né? Então, procura aquela lojinha ali na esquina da tua casa, que aquela lojinha depois pode indicar para uma loja lá do shopping, tá? Lojas pequenas, lojas de linha, sempre é legal também você tentar deixar material, né? Porta em porta, festas de família, encontros com as amigas, existe N possibilidades de venda aí do crochê, tá? É só você querer vender e querer produzir, e daí trabalhar o teu tempo para tuas produções, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações, logo, logo eu venho com mais vídeos aí, esclarecendo mais dúvidas para vocês, mas hoje eu queria muito esclarecer essas duas principais dúvidas que as pessoas me pedem aqui no canal, e eu sempre deixo as pessoas num vácuo sem resposta, prometendo vídeos que eu não consigo nunca fazer, mas agora eu prometo que eu vou tirar sempre um tempinho para vir aqui bater um papinho com vocês sobre crochê, para a gente ficar mais próximas, né? Eu faço receita, faço receita e acabo não tendo esse contato mais pessoal com as minhas seguidoras, tá? Para você que é inscrito, meu, muito obrigado. Para você que curte meus vídeos, meu, muito obrigado. E bora lá crochetar, né, meninas? E meninos, né? Crochetar faz bem para o coração, faz bem para a alma e é um remédio para a gente, né? Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.